Gente, começando a última fase da seleção de 8 O nosso vídeo é o Crystal Snail Am I ready? Aquele cagado foi essa Nem eu soube explicar o que eu vi, está de primeira Nem eu soube explicar isso, segurei o ípon e o solteiro, achei bem bonito Dá para fazer a girada e segurar o ípon Para desclamar o beijo Fica bom, dá uma ruptura assim mesmo Estou seguindo por aí Subchef Vamos lá ... Vamos lá. Vamos lá, por aí. Pegar o último módulo do Mega Man. O que a gente fica passando, o que a gente é grato. Vamos lá, continuando. Vamos lá. 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 Vamos lá.